Oi gente, tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar logo a minha plantinha ali ó, eu coloquei ela dentro de casa, vejam como ficou linda, 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 mas vamos lá? Gente, me perdoe, quase três vezes sem colocar vídeo, tá bom? Se vocês quiserem saber o que houve, eu gravo um vídeo aí, tá bom? Dizendo a vocês o que foi que aconteceu, mas Rita Braz voltando ó, se inscreve logo aí no canal aí ó, ativa aí o sininho, dá um like, compartilha com os amigos, Rita Braz voltando com uma receita de arroz síria ou árabe ou a grega, você vai decidir, são várias formas que eu faço esse arroz aqui na minha casa, principalmente quando é final de ano, festas, tá bom? Bom, esse eu estou fazendo com frango, peitinho de frango já frito, tá certo? Acompanha aí, logo em seguida aí já tá o vídeo passo a passo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá certo? E se quiserem saber o que houve com Rita Braz nesses três meses, porque eu não gravei mais vídeo, coloca aí no comentário, eu quero saber e eu gravo um vídeo pra vocês, vocês vão ficar ó, o que foi que aconteceu, mas tá bom? Vamos lá para a prova, olha aqui gente, dá pra vocês verem, olha, que delícia, vamos lá, deixa eu chegar mais pertinho aqui Gente, esse arroz é tudo de bom Muito gostoso, delicioso, ele pode ser acompanhado aí ó, com galinha assada, com charque, com a maminha, um feijãozinho verde Você pode colocar, se quiser, quando você colocar numa travessa, milho, ervilha, passas, você que vai inventar o seu prato de Natal aí nas festas, tá bom? Um beijo, não esqueçam, se inscreve aí no canal, se inscrever, ative lá o sininho pra ficar, porque tem muita gente que não tá recebendo as notificações, tá bom? Do, 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 do canal, tá bom? Dá um like, que é muito importante pra gente, tá certo? E um beijo no coração de vocês, e tem vários vídeos aí no canal Gente, eu continuo com a minha dieta do limão São 10 quilos a mais, quer saber? Acompanha a gente aí, procura aí o nosso vídeo Tchau, que eu vou ficar aqui com essa delícia Tchau Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rita Bresco mais uma novidade Eu vou vir aí com um arroz bem diferente Arroz chamado Síria ou arroz chamado a grega Você vai decidir, tá bom? Então vamos lá, ele é cozinhado com macarrão Então vamos lá, eu tô usando duas xícaras de arroz Já tá lavado, tá bom? A marca que eu estou usando é essa Arroz Emoções, tá certo? Porque cada marca aí tem o seu jeitinho na hora de cozinhar Macarrão, eu tô usando aqui, ó O macarrão Vitarela Espaguete aqui, ó Vitarela Eu tô usando, então você pega um pouquinho dele aqui, ó Quebra ele bem quebradinho, tá vendo? Então vamos lá Tô usando também duas colheres de alho Só que eu tô usando esse aqui, alho triturado Mas você pode usar aí dois dentes de alho, tá bom? Amassadinho E também eu tô usando metade de uma cebola roxa Picada Um pedacinho bem pequenininho de pimentão E pimenta de cheiro Ok? E sal a gosto Então vamos lá Ligando o fogo Aqui está a minha panela E vou usar óleo Então como é que a gente vai fazer esse arroz? A gente vai colocar aqui mais ou menos uma colher Uma colher e meia de óleo Tá vendo aqui, ó Pronto, já coloquei O óleo que eu uso É esse aqui O soia, tá bom? A gente usa esse óleo Eu gosto de mostrar porque muitas pessoas perguntam pra mim Qual é a marca Dos produtos que eu uso Então eu gosto de mostrar Porque às vezes a receita não dá certo Porque não foi a mesma Marca que você usou E dá uma pouca diferença O macarrão ele já aqui, ó Tá vendo? Ele quebradinho Você vem aqui, ó E vai colocar aqui dentro da panela E a gente aqui A gente vai fritar ele Isso mesmo A gente vai dar uma fritadinha nele Tá certo? Não pode deixar queimar muito Porque senão ele vai perder o gostinho Mas ó Mas aqui é rapidinho Ele vai mudando de cor Você pode usar o macarrão Aquele conhecido como Cabelo de anjo Você pode usar ele também Tá bom? Deixa eu ver aqui Dá pra mostrar pra vocês Olha Ele vai já mudar de cor Aí quando ele estiver mudando aqui de cor Eu vou mostrar pra vocês Tá certo? Gente, ele já tá aqui, ó Mudando de cor Tá bom? Observem Agora eu vou levantar aqui pra vocês verem Olha, tá vendo? Cuidado pra ele não queimar Tem gente que gosta dele queimadinho Mas ele queimadinho Ele vai dar um gostinho meio assim Azerdinho no arroz Aí é realmente pra quem gosta Tá bom? Então, olha Eu creio que tá dando pra vocês ver Tá quase pronto aqui Então Esse arroz aqui O sírio Né? Síria que a gente conhece Ou como arroz árabe Eu não sei Tem várias formas de fazer Esse aqui eu tô lançando O primeiro hoje aqui no canal Pra vocês Pronto, ó Ele aqui pra mim já tá bom A cor dele Vou mostrar pra vocês, ó Pra mim já tá bom Se você quiser colocar mais um pouquinho Você pode assar Você pode, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um buraquinho aqui no meio E iremos Colocar agora A cebola Eu tô usando a metade de uma cebola O pimentãozinho Pra ele dar uma douradinha Deixa eu colocar aqui Meu saldo aqui Como eu não vou usar dois dentinhos de alho Eu vou usar aqui o alho Triturado É esse que eu uso aqui no nosso Nordeste Uma colherzinha Pronto Esse aqui é o alho Mas você pode colocar aí Dois dentinhos de alho amassado Vejam bem Eu fiz o buraquinho E vou dourar aqui no meio, tá bom? Volto já com vocês É, tá dourando, viu gente? Olha Meninas Meninas Pense no cheirinho bom Que tá aqui na minha cozinha Volto já Pra o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Esse arroz é muito bom Muito bom mesmo Eu vou vir com ele Com várias versões Pra vocês aí Porque tá chegando já o Natal Então tem várias versões pra fazer Invente Tente Invente aí A sua cozinha E faça um prato delicioso Para a sua família Pronto Tá aqui, gente Olha Tem gente Que gosta de colocar É carne dentro Shark picadinha Bacon picadinho Já assado Fritinho, tá bom? Assado não Fritinho E Rita Braz Gosta de colocar Peitinho de frango Já, ó Cozinhado E frito Tá bom? Então vamos lá Colocar só um pouquinho Aí vai a gosto de você Tem gente que não coloca nada Mas eu gosto Agora ele fica muito bom também, gente Com um Shark picadinha, viu? Uma shark picadinha Que já Já frita ela E você coloca Pronto Tá vendo aqui? Aí agora a gente vem Colocar as duas xícaras de Arroz Isso mesmo Já tá lavado Tá bom? E a gente agora Vai misturar Vamos lá Misturar E volto já com vocês A gente vai agora Vim com O sal E a pimentinha Do De cheiro Pimenta de cheiro Agora gente Isso aqui É a gosto Tá bom? Você vai decidir Aí a gente vai dar Uma mexidinha de novo Vou mexer aqui Pra quem me conhece Sabe que eu gosto De usar muito orégano Nas minhas receitas Então vamos lá Então vamos lá Um orégano Também É a gosto Pronto Gente Olha você Não imagina O cheiro Que tá aqui Na minha cozinha Olha pra que Que delícia Esse arroz É bom demais Sua família Aí vai amar Pronto Gente Agora a gente Vai vir agora Com a água A água Eu faço o seguinte Deixa eu colocar logo Eu não tenho a medida certa Porque depende muito De cada arroz Então o que é que eu vou ensinar Pra vocês aí Quando vocês for fazer O arroz de vocês Vocês coloquem a água Tá certo Cobriu Cobriu ele Mais ou menos Uns dois dedinhos Assim ó A metade assim Passando Dois dedinhos Pronto Deixa eu ver se dá Pra vocês verem aqui E de acordo Com o que ele vai secando Se você ver Que precise de água Olha aí Tá vendo Vocês colocam Tá bom Então aqui Agora eu vou fechar ele Vou tampar Aliás E Volto com vocês aqui Assim que tiver bem sequinho Tchau Um beijo no coração Estava morrendo de saudades Gente Já começou aqui A ferver Não sei se dá Pra vocês verem Tá certo Aí já começou O aroma delicioso Aqui na minha cozinha Aí é mais ou menos Dez a quinze minutos Vai depender da quantidade Ok Eu vou fechar Vou dar um Um pause aqui Pra vocês Volto já Enquanto isso Agora eu vou preparar Aquele delicioso Cafezinho Enquanto fica pronto Beijo Olhem aí Quando tiver Secando Prontinho Eu mostro pra vocês Essa delícia De arroz Síria Ou a grega Você Que resolve Ou árabe São três tipos Mas aí cada um Tem o seu modo De fazer Beijo no coração Gente Tá quase pronto Observem Tá ficando Bem sequinho Não precisou De eu colocar Mais água Tá bom Quase prontinho Enquanto isso Agora eu já coei O meu café Fiz uma tapioquinha Aí no canal Tem tapioca Como Rita Braz faz E eu vou agora Pro meu intervalo Tá bom Que são dez horas da manhã Eu tô com fome Ainda não tomei O café Continuo na minha dieta Do limão em jejum Tá certo E o jejum intermitente De quinze horas Observem aí no canal Que tem tudo Tá bom Volto já já Gente Acabou de ficar Prontinho Já desliguei o fogo Tá bom Olha aí A textura desse arroz Ó Sequinho Tá vendo Só colocar numa travessa Milho Ervilha ao redor Se você quiser colocar Tá bom Acompanhado aí Com feijãozinho verde Tá certo Mulatinho Você vai decidir Mas é isso aí Pronto Olha Essa delícia Beijo no coração Tchau Que eu vou ficar agora aqui Com ele Tchau 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 Tchau